Eu vou te contar uma coisa. Desde que eu mostrei o preparo da pizza na série Cozinha 3x4, aqui no canal Panelinha no YouTube, Massa de Pizza passou a ser a receita mais acessada do site Panelinha. E você sabe, né? Toda receita que muita gente faz, acaba tendo mais perguntas. Se você é da turma que embarcou nessa ideia de transformar a sua cozinha em pizzaria, esse Rita Help é pra você. Eu vou começar com a pergunta do Kleber. Ele diz o seguinte, Rita, parabéns pelo canal. Sempre que vou fazer uma massa sovada, como pão ou pizza, sigo os ingredientes à risca. Mas a massa não solta da mão com facilidade e por isso acabo colocando mais farinha. Mesmo assim, depois de sová-la por um bom tempo, ela continua grudenta e pegando nas mãos e na bancada. E aí, mais farinha? Onde estou errando, além do excesso de farinha? Obrigada pela ajuda. Kleber, você tá me contando uma coisa assim, um pouco generalizada, né? Eu vou partir do princípio que você está fazendo uma receita panelinha de massa de pizza. Então, vamos por partes. Experimenta uma farinha diferente da que você tá usando. Coloca a água aos poucos. Se estiver sovando na mão, divide a receita em duas partes. A sova é longa, precisa de força, de ritmo e ela precisa ser feita com a base da palma da mão. Você tá fazendo tudo isso? Pá, pá, pá. A sova ajuda a farinha a absorver a água, porque não é um processo rapidinho. A farinha demora mesmo pra se hidratar, digamos assim. Então, leva um tempo, tanto pra você misturar os ingredientes, como pra farinha absorver toda a água. Por isso a sova longa é tão importante. Agora, Kleber, está usando receita panelinha? Eu espero que sim, porque as nossas receitas realmente funcionam. As outras, eu não posso comentar porque a gente não testou, tá bom? Aliás, quando você fizer novamente essa receita, posta pra gente ver com a hashtag receita panelinha. A gente adora exibir por aqui e nas redes sociais também. Olha que graça essa pizza que a Soledade preparou e postou com a hashtag. Eu vou emendar a primeira pergunta na segunda, que é a do Diego. Fiz a pizza caseira duas vezes. Na primeira, a massa ficou quase líquida. Pensei a ver errado as quantidades. Na segunda também, é isso mesmo? Diego, se eu tivesse que chutar, eu diria que você não está sovando o suficiente. Será que é isso? Você deu só uma misturadinha? Tem que seguir sovando, que aí a farinha vai absorvendo toda a água. Não desista. Faz novamente e vem aqui contar. Está na bancada da cozinha, na gôndola do supermercado, na feira, e pintou uma dúvida culinária? Então escreva pra mim. Mas não se esqueça de marcar a hashtag. Rita, help! Porque essa é a única maneira que a gente tem pra encontrar a sua dúvida pela web. Aí, toda quinta-feira, eu venho aqui e respondo. Agora, por exemplo, eu vou responder a dúvida da Ione. Mas, na verdade, é uma dúvida muito comum. E várias pessoas andaram perguntando isso pra gente. É o seguinte. Na receita de massa de pizza no processador, pode substituir a farinha branca pela integral? Rita, help! Vamos lá, Ione. Essa coisa de substituição funciona assim. Tudo pode, mas nunca fica a mesma coisa. Entendeu? No caso da farinha, você tem que pensar o seguinte. Sempre que você quiser fazer uma receita integral, você tem que colocar metade farinha branca e metade farinha integral. Não dá pra colocar 100% de farinha integral. Ai, mas eu fiz e o meu bolo ficou ótimo. Bom, faça como você quiser. Acontece que a farinha branca, ela dá elasticidade. É ela que vai deixar aquela borda mais, ao mesmo tempo, fofinha e crocante. A farinha integral, 100% de farinha integral, você não vai conseguir esse resultado. No caso da pizza, por exemplo, o ideal é você colocar somente um terço de farinha integral. Em pães, a gente aconselha meio a meio. Em bolo, meio a meio. No caso da pizza, o ideal é um terço. Mas, se você quer muito fazer uma pizza mais integral, pode colocar meio a meio também. Agora, Ione, você tem a maior pinta de que é inscrita aqui no canal Panelinha no YouTube, né? Já viu a série Cozinha 3x4, viu a receita da massa no processador e fez a pergunta direitinho, marcando a hashtag Rita Help. Vamos pra próxima pergunta? É da Juliette. Posso congelar a massa de pizza de um dia para o outro sem pré-cozer? Congelar de um dia para o outro, Juliette? Você quer fazer a massa num dia e assar no outro? Não precisa e nem deve congelar. Você pode embalar num plástico, pode colocar num saco plástico ou enrolar em filme e deixar na geladeira. Não tem problema nenhum. O importante é embalar muito bem, tá? Ela não pode ficar aberta na geladeira. E nesse caso, se ela estiver bem embaladinha, inclusive você pode deixar na geladeira por até 3 dias. Agora, já que você perguntou sobre congelar, a massa de pizza pode sim ser congelada e ela fica muito bem no congelador por um mês. Para descongelar, você precisa deixar em temperatura ambiente por pelo menos meia hora até ela descongelar. Aí sim é só abrir e colocar o recheio de que você mais gosta e forno. Agora, Juliette, sabe como eu sei todas essas informações? Porque eu li a receita. Tá tudo lá. Leia a receita todinha, até o fim. Sempre tem umas dicas de congelamento, quanto tempo dura, tá bom? Semana que vem tem mais Rita Help pra você. Até lá!